Venha participar do lançamento do projeto ISM Social, Instituto Sônia Mara do Nascimento. É neste dia 24 de outubro, às 19h30, no auditório do Secred de Encantado. Palestrante convidado, Emílio Fingher, com a palestra Gestão do Coração. E logo em seguida, Sônia Mara apresentará o workshop, Seu Tom, Seu Som e Seu Eco. Todo o valor arrecadado será doado para o Instituto ISM Social e para a Liga de Combate ao Câncer. Uma noite para aguardar no coração. Participe!